Olá eu sou Marina Ferreira e hoje eu vou te ensinar a fazer um salgado gastando pouco fica delicioso gente vocês podem fazer até para vender aqui eu coloquei 200 ml de água 50 ml de óleo e meia colher de sopa rasa de sal e duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa de fermento biológico aquele fermento granulado para fazer pão e vamos misturar bem todos esses ingredientes aqui e agora pessoal nós vamos acrescentando farinha de trigo aos poucos tá até dar o ponto fica aproximadamente aí umas 400 gramas mas vamos colocando aí misturando até dar o ponto aí vai ficar soltando das mãos tá pessoal deixa aí para mim nos comentários de onde você fala para mim conhecer vocês um pouco você tá gostando dessa receita já deixa o seu like fala aí para mim nos comentários também se você vai fazer se você gostou e olha aí pessoal coloquei na bancada para poder ficar mais fácil de mexer aqui com ela tá tô jogando com o trigo aos poucos até ela ficar assim ó tá vendo não tá grudando nas mãos mais ó eu vou sovar ela aqui por uns cinco minutinhos que a massa quanto mais a gente sova mais gostosa ela vai ficar tá mais macia aí eu vou sovar e volto aqui com vocês aí pessoal já sovei ali uns cinco minutinhos vamos tampar a massa aqui e deixar ela descansar por uns 15 minutos e aí eu já volto com vocês para a gente terminar essa receita eu voltei pessoal já passou 15 minutos já passou 15 minutinhos agora eu vou tirar aqui a massa primeiro vamos polvilhar aqui com um pouquinho de trigo a bancada e por baixo e por cima da massa que nós vamos abrir essa massa tá bom sempre que ela grudar nós vamos virar tá virar e jogar mais trigo ó massa não é força é jeito olha e como que ela abre bem bem facinho essa massa aqui é boa demais da conta para fazer olha não precisa de por força só jeito vai abrindo a massa vou abrir ela aqui e volto com vocês tá essa massa não pode ficar nem fina demais nem grossona também né porque salgado com massa muito grossa não é gostoso não já abri aqui pessoal olha toda a massa e a gente vai fazer o que vai cortar as bordas porque as bordas geralmente ficam mais grossas né e aí a gente vai cortar aqui toda essa borda da massa e também para alinhar aqui a massa né para ficar retinha essa massa que é muito facinho de mexer ó muito boa mesmo e aí esse restante aqui vamos jogar fora não que às vezes a gente pode aproveitar ela né para fazer mais salgado agora pessoal tô pegando aqui ó mussarela as fatias e vou alinhando elas aqui na massa deixei aqui mais ou menos oito oito centímetros de espaço até chegar aqui na mussarela tá vou colocar aqui ó se você quiser pode colocar presunto também tá aqui eu vou utilizar só mussarela e aí a gente vai vir com salsicha salsicha já lavei essa salsicha e aí a gente vai colocar aqui duas salsichas vai ficar gostoso mas dá conta aí gente e assim um salgado bem baratinho fácil de fazer pouquíssimos ingredientes e é de dar água na boca vocês vão ver quando ficar pronto que delícia que é para ficar mais gostoso ainda pessoal peguei aqui um molho de tomate e piquei os tomatinhos e coloquei no meio que vai cozinhar esse tomate vai ficar gostoso demais da conta e se você preferir você pode fazer um molho pronto né molho de tomate que você mesmo faça ou comprar aqueles molhos de no supermercado né tem vez que tá na promoção aí é baratinho demais vai gastar pouco para fazer esse salgado e a gente vai colocar aqui ó bem no meio entre uma salsicha e outra vou cortar aqui ó o excesso que sobrou e a gente vai enrolar e a gente vai enrolar esse salgado e vamos lá vou pegar aqui e passou aqui vamos enrolar novamente ó enrolou duas vezes prontinho agora a gente tira o excesso e nós vamos cortar o salgado para o salgado ficar todo do mesmo tamanho eu peguei aqueles uns negócios assim não sei como é que isso chama gente você sabe deixe aí no comentário para mim que vem rolando o pão né fechando algumas embalagens e medir seis centímetros até dobrei ele aqui ó para gente poder colocar aqui por cima e ter um padrão do tamanho desse salgado mas se você não quiser fazer isso não tem problema não tá eu acho que fica melhor de seis centímetros para lá mas aí fica a seu critério tá aí eu vou colocar aqui vou marcar nela deu seis centímetros e vou cortar esse salgado ó vou medindo e cortando ó é bem facinho ó vai medindo e cortando vai ficar gostoso demais porque duas salsichas a moçarela e esse molho a gente já tô com água na boca viu vou cortando aqui ó já tô já estou com uma forma aqui untada com óleo vou polvilhar só um pouquinho de farinha de trigo aqui mas aí se você não quiser não precisa tá só polvilhar só untar mesmo já tá ótimo e a gente vai colocar esse salgado na forma porque a gente vai levar para assar tá olha como é que ele fica bonitão aí por dentro não precisa de colocar é longe um do outro não pode ser pertinho tá aqui eu vou colocar longe porque não vai não vai caber três na forma mas a gente vai colocar aí para poder finalizar esse salgado e agora eu tô agora eu tô aqui olha com ovo isso preta café olha coloquei só um pouquinho de café café o que é comum mesmo que a gente fazer em casa é bater aqui esse ovo com café que a gente vai pincelar por cima do salgado vocês vão ver como ele vai ficar bonitão e depois de pincelar aqui vamos deixar uns 15 minutinhos descansando o salgado porque todo salgado assado se você pode deixar ele descansar um pouquinho antes de assar ele vai ficar mais bonitão ainda hein vou deixar aqui os 15 minutos e já volto pessoal já passou os 15 minutinhos já deixei o fogo ali pré-aquecendo a 250 graus que é o máximo ali você vai ter que estar bem quente mesmo para colocar esse salgado tá aí eu vou levar lá 250 graus e volto para mostrar o resultado para vocês o tempo aí vai depender do forno quando eu voltar eu falo quanto tempo que o meu gastou gente olha aí que espetáculo ficou a mussarela derrete olha nossa tô doida para experimentar aqui com vocês hein olha cheirou a casa toda o meu ficou aproximadamente 20 minutinhos só assando fica de olho tá que é bem rapidinho e eu vou colocar um aqui no prato e vou cortar para vocês verem hein cortar aqui para vocês verem olha a massa super levinha e olha que delícia o molhinho deixa ele bem molhado a mussarela fica derretendo lá dentro nós gente é um bom demais vocês tem que fazer aí então você já gostou dessa receita deixe seu like não se esqueça de inscrever aqui no canal para tá sempre recebendo receitas como essa e até o próximo vídeo e aí e aí